Bom dia, meninos e meninas. Hoje nós vamos para o nosso terceiro videoaula em que nós vamos estar falando de mais um expoente do barroco, Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira tanto foi importante para o barroco português quanto o barroco brasileiro. E tem uma frase dele que diz aqui, os portugueses têm um pequeno país para o berço e o mundo todo para morrerem, porque os portugueses tinham em suas veias conquistar. Então vieram muitos portugueses para cá, eles iam para vários lugares. Então vamos ver aqui um pouco sobre ele. O Padre Antônio Vieira nasceu em Lisboa em 1608, em 1614 ele mudou-se com a família para a Bahia, em 1634 ele ordena-se padre, sacerdote, em 1641 ele é um pregador real e tribune da restauração, em 1646 e 177 é incumbido em missões secretas na França e na Holanda, em 1652 e 1661 chefia missão jesuítica no Maranhão. Em 1665 ele é preso pela Inquisição e permaneceu recluso até 1668. Aí vocês vão perguntar, o Padre foi preso pela Inquisição? Sim. Por quê? Porque ele defendia os índios, defendia os índios e defendia as pessoas que eram consideradas hereges, que eram punidas, porque ele pensava que não era com essa punição que ia transformá-los em católicos. Em 1667 o Tribunal do Santo Ofício caçou-lhe a palavra. Em 1673, Clemente X o isentou da Inquisição, tirou esse débito com a Inquisição. Os últimos 16 anos de sua vida ele passou na Bahia, organizando suas obras para publicação. Morreu em Salvador em 18 de junho de 1697. Padre Antônio Vieira tornou-se notável pela qualidade de seus sermões, nos quais abordava assuntos morais, filosóficos, sociais e políticos, posicionando-se contra a corrupção, a ganância, a injustiça e a escravidão. Então ele era um padre controverso. Ele não aceitava simplesmente a imposição da igreja católica. Ele lutava, ele se posicionava, ele foi considerado muito notável, muito inteligente para a sua época. E as suas escritas, os seus sermões, as suas cartas eram muito rebuscadas. Ele tinha uma linguagem muito acima dos padrões. E também ele usava muito o conceptismo, o jogo das ideias. Ele fazia correlação entre textos bíblicos, principalmente nos sermões, com a vivência, para chamar a atenção das pessoas. O padre Antônio Vieira, ninguém obteve tantas críticas e inimizades quanto o impiedoso padre, detetor de um invejável volume de obras literárias, inquietantes para os padrões da época. Então ele fugia aos padrões da época, porque ele defendia aquele que ele achava que estava ali, sendo escravo, sendo martirizado. A obra do padre Antônio Vieira pode ser dividida em três tipos. Nas profecias, cartas e sermões. As profecias contam, constam de três obras. História do futuro, Esperanças de Portugal e Claves Propitairão. Nela se nota o sebastianismo e as esperanças de que Portugal se tornaria o quinto império do mundo. O rei Sebastião era um conquistador. Então, nessas profecias, constam que Portugal ia ser o quinto império do mundo, com as suas viagens, com as suas descobertas, com seus feitos heróicos. As obras do padre Antônio Vieira possuem uma vasta obra literária, desde poemas, cartas, sermões e romances. Foi responsável pelo desenvolvimento da prosa barroca em Portugal e no Brasil. Escreveu em estilo conceptista, cerca de 200 sermões dos quais se destacam. Sermão do Bom Sucesso e das Armas de Portugal contra as de Holanda, em 1640. Sermão dos Bons Anos, em 1642. Sermão do Mandato, em 1645. Sermão de Santo Antônio aos Peixes, em 1654. Sermão da Quinta Dominga de Quaresma, em 1654. Sermão da Sexagésima e Sermão do Bom Ladrão, em 1655. Bom, em 1655, ele, então, fez o Sermão da Sexagésima. Foi o mais famoso dele. Durante o Sermão da Sexagésima, o tema é tratado, fazendo alusões à parábola do semeador. Tirada do Evangelho de Lucas. Semen este verbo dei. A semente é a palavra de Deus. Essa expressão que vocês estão vendo aqui, diferente, é latim. O padre usava muito latim. Naquela época era muito comum latim. Faziam-se até missas em latim. Ele discursa que pregar é o mesmo que semear. Lá nos Evangelhos, tem a parábola do semeador. Então, ele faz um intertexto, uma correlação com a parábola do semeador. Esta é uma parábola que diz que um semeador semeou suas sementes em locais diferentes. As primeiras entre as pedras, outras nos espinhos, outras pelo caminho e as últimas foram semeadas em terra boa. As que caíram entre os espinhos e pedras não vingaram. As do caminho não frutificaram. Apenas as que foram semeadas em terra boa vingaram e deram bons frutos. Bom, então, esse sermão foi proferido na Capela Real de Lisboa em março de 1655. Através dele, o pregador esmerou-se na sua retórica, nas suas pregações, contando com sua memória prodigiosa e rarabilidade do domínio da palavra. Então, ele falava, ele convencia. Os ouvintes tinham, pela palavra dele, uma paixão transformadora. E quando ele começou a mostrar, meio redio, as coisas da igreja, isso incomodou. Por isso que ele foi preso. Então, ele aproxima as pessoas que estão ouvindo o sermão, do que ele está falando. E ele fala que o que acontece, que se não havia conversões em massa ao catolicismo da época, era culpa dos pregadores e não das pessoas, dos ouvintes. E que, então, era uma maneira que ele tinha de estar criticando o estilo dos outros pregadores, contemporâneos da sua época, que pregavam mal sobre os assuntos ao mesmo tempo, sobre vários assuntos ao mesmo tempo. Ele falava que agradava mais aos homens do que a Deus. Por quê? Porque tinha muito jogo político, muito interesse político. que os pregadores viam o interesse do homem e não de Deus. E ele fala que os pregadores faziam o quê? Que eles pregavam palavras de Deus e não a palavra de Deus. Então, as palavras eram vazias, não eram sentidas, não era realmente a palavra de Deus, mas era aquela que vinha ao encontro, aos interesses. Vieira, junto a essa parábola, faz uma crítica ao estilo de outros religiosos, que, segundo ele, não sabiam pregar. Falava de vários assuntos, ao mesmo tempo, eram ineficazes, suas palavras tentavam agradar a vontade dos homens e não de Deus, como eu acabei de falar. Ele coloca a culpa nos pregadores e analisa a sua própria pregação. Analisa qual o motivo da pregação católica, não está assustindo efeito, já que a palavra de Deus é muito poderosa. Depois de muita reflexão, ele conclui que a culpa é dos próprios padres. Pensa isso para a igreja católica. Um padre é colocar que a culpa era da igreja, dos próprios padres. Bem, aqui então tem um exercício para a gente dar uma olhadinha. Por isso, são maus, ouvintes, os entendimentos agudos. Mas os de vontades endurecidas ainda são piores. Porque o entendimento agudo pode ferir pelos mesmos fios e vencer-se uma agudeza com outra maior. Mas contra vontades endurecidas, nenhuma coisa aproveita a agudeza. Antes, dano a mais, porque quando as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se despontam na pedra. Ó Deus, nos livros de vontades endurecidas que ainda são piores que as pedras. No caso aí, as pedras seriam as pessoas que ainda não receberam. Mas as vontades endurecidas seriam muito mais os pregadores, os padres que ainda não tinham mesmo a palavra de Deus dentro deles. Porque eles pensavam, pesavam, era o interesse dos homens, os interesses materiais. Então, desse trecho do sermão da sexagésima, nós podemos aprender o quê? Que a problemática da pregação religiosa, considerando as figuras dos pregadores e dos fiéis. Então, o que a problemática era da pregação. Está correto essa? Está, mas vamos ver as outras. Necessidade do engajamento dos fiéis nas batalhas contra os holandeses, não. Ele não fala nada disso. Perseguição sofrida pelo pregador em função do apoio que emprestava aos índios e negros, não. Exortação que o pregador fazia em favor do projeto de criar a Companhia das Índias Ocidentais, não. Condenação aos governantes locais que desobedeciam aos princípios do mercantilismo sem cientistas, não. Então, aqui, está deixando claro, por isto são maus ouvintes os desentendimentos agudos. Por quê? Porque a problemática é da pregação religiosa. Então, seria aqui a letra A. Quando jovem, Vier acreditava nas palavras, especialmente nas que eram ditas com fé. No entanto, todas as palavras que ele dissera nos púlpitos, nas salas de aula, nas reuniões, nas catequeses, nos corredores, nos ouvidos dos reis, clérigos, inquisidores, duques, marqueses, ouvidores, governadores, ministros, presidentes, rainhas, príncipes indígenas, desses milhões de palavras ditas com esforço de pensamento, poucas ou nenhuma delas havia surgido efeito. O mundo continuava exatamente o de sempre. O homem igual a si mesmo. Ana Miranda está no livro Boca do Inferno. Essa passagem do texto faz referência a um traço da linguagem barroca presente na obra de Vieira e trata-se do gongorismo caracterizado pelo jogo das ideias? Não. Cultismo caracterizado pela exploração da sonoridade das palavras? Também não, gente. Cultismo caracterizado pelo conflito entre fé e razão? Ele está mexendo com isso? Sobre a fé e a razão? Não. Não. Conceptismo caracterizado pelo vocabulário preciosíssimo pela exploração de aliterações? Aliterações, como vocês estão lembrados, são sons vocálicos, né? Tem isso aqui? Não. Tem conceptismo? Tem. Tem um jogo aqui de ideias, mas não é. Conceptismo caracterizado pela exploração das relações lógicas da argumentação? Sim. Ele está argumentando aqui com o mundo que continua sempre igual. Não interessa quem é que está lá. Não interessa para quem foram ditas as palavras. se não ouve, se não muda, se não há um esforço para falar e repassar essas ideias, não vai ter efeito sobre essas pessoas. O homem vai continuar igual, como sempre. o o o o o o Obrigado.